Gatinha do Unifam Gatinha do Unifam Ontem chamou no Instagram Viu o peitão na Macau Resolução do iPhone O brilho das lentes que a mão da maçã Muitas pagando de fã Eu fumegando o gudão Eu fumegando o gudão Costurado, cara de bandido Ela já corre o risco e tira o sutião Na festa Elas confessam pra amiga que nós bota forte Nós conta forte Vários malote Coisa na cara da santa e das top E só na mente Manda as toneladas lá pro outro lado Se o papo é vários milhões Fug, trap, puta Já tá tudo pago Discriminado Tô de jacaré De giroflex Já mete o migué Destravessa Pus, usa e abuse Hoje a renda tá forte Mulher Chique, guerreiro Já joga maleta Tá cheia de dólar E tem mais na gaveta Louca de droga E nós manda gojeta Pra loira, pra ruiva Pra japa e pra preta Let's let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go Festa de bandido, bandida e bem canto Let's let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go Festa de bandida, bandido e tem canto Tubarão roncando de velas era blindada Voltinho, marrento e ricoso Igual Timaya Mestre das coelhas Sócio da tia Kiara Cheque, machas, pureletes Go na revoada Pegar o macete de ganhar dinheiro e fama Inovar o ditado Quem tem jota vai a Roma De valsh pro shark Pra poder andar na lancha Curte essa vibe Que é a festinha das malandra Tá tudo mudada Ela só vai se for no Pix São Paulo tá moiada É melhor ir no barra vips Lá ele é safada Aqui é presença vip Goza e se emociona nessa vida sem limite Hoje patricinha Nós nova e numa hall Hoje é za que nasce Por cê ver as parafal Só no descontrole Com os loucos da capital Se a PM encostar Nós mete macho e vira e tchau E let's go Gordinho valioso Tô com o GPR bem louco No giro louco Gatinha bem pro baile Que é funk periculoso Ouvindo o PH Continua um funk bem louco Vem buscar de um amor Tranquilo eu não achei Tinha sete na semana De sete e três eu virei Fiz as contas das velhina Que o camarote eu lotei Só de ginasta do pampulo Na coroa do rei Que é da Lacoste No pique zona norte Ela se instiga na picada Chaviante A essência do mulecote É Domingão é grau e corte Nas comunidade Gordo de malote Igual rian dos sete mares Eu vou viver Pra ver Todos os meus enriquecer E eu não vou brecar Enquanto isso não acontecer Tô com a exclusiva É só quem trouxe Que foi meu mano Diretamente daquelas Que não se vê por aí Let's Mares Suze Sobe a favela Rebolosa Que é dia de baile Funk na comunidade É nós que fatia a vontade Da emboloteira As bandidas Já vem pro fai Let's let's go Hoje é festinha E termina em bololô Let's let's go Festa de bandido Bandida Bandido E tem canto Let's let's go Hoje é festinha E termina em bololô Let's let's go Festa de bandida Bandido E tem canto Ouvi de longe O barulho do escapamento Olha os menor Cortando o vento Assombrando por onde passa Contra os pilantra Eu tô ligeiro Eu tô atento Olhos abertos Sangue frio Sigo com o coração fechado Tô calculando minhas metas Faço uns planos Vou driblando alguns comédia Fusei calcado Me viu sofrendo Certeza Tava torcendo Pra eu cair Me levantei na peste Deu sua abençoada Saco a ronete Vou pro meu peão Chaco da Tomy Boné da Gascan Tchau, boa noite Só volto amanhã Louco no mundo Eu vou pro meu peão Miso no prox No pé me conforta Passa na marcha Da minha motoca Manda mensagem Que não vai ter volta Logo em seguida Ela liga e chora Hoje nós andamos estiloso De cordão de ouro Bloque na cintura E muita fé no coração Lembro que eu já passei sufoco Hoje eu tenho o troco Por menor inspiração É favela Manda elas beber Vem nós passando E já abre o sorrisão Na fuga Liga o pisca Alerta Mostra a direção Que a milha do que eu tenho É favela Manda elas beber Vem nós passando E já abre o sorrisão Na fuga Liga o pisca Alerta Mostra a direção Que a milha do que é o canhão Jovens milionários E as moleque empresário Que veio da favela Sem adversário Chega até a sei lá Então acende aquela vela Já passei veneno Por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni alguma Sacha Rosa E se toque em Rio E vieram Ilha Bela A vida é linda Só pra quem sabe viver Nós metem macho É nós que faz acontecer Puta me liga toda hora Pra meter Mas sempre to ocupado Com outras no meu AP Nós que roleta Na chave de SP Neste chacada As pepeca das BP É uma noite Não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco Let's go Fartura, loucura Hoje ela quer dar pros maloqueiros Boy, porra nenhuma Let's go Fartura, loucura Hoje ela quer dar Então me fala quebrada Se tu lembrar quando eu falava Que ainda mandava com o ar E com o gordinho pesado Então me fala quebrada Se essa não lembra outra brava Pocando nas pavelas Que tá muito mais pesada Dessa vez eu tô quase Chique, mas no estilo Uma louca Picota a chave Brilho nas correntes Refletindo o pulso brate E tem nas primas O gordinho anima Pra fazer homenagem Pra confirmar Que nó retornou Nos traje Fala lá E no back vai o do bô Pô, 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 pô Revoada novamente a do gordinho Ele me convocou Salseiro De uma louqueira Só pra confirmar Que é nóis que tá E quem não vai marchar No meio que eu tô Daquele jeito Pra confirmar Mando e fama E parceiro Let's go Fartura Loucura Hoje ela quer dar pros maloqueiro Põe pó nenhuma Let's go Fartura Loucura Hoje ela quer dar Oh, oh, oh Salseiro de band Let's go As bandidas só querem pix Não querem mais saber de amor Salseiro de band Let's go As bandidas só querem pix Pix Três dias virados Com três gatas diferentes Três quilos somando a dedeira O cordão pingente Três milhas na conta Só pra ser mais exigente Sempre debochando Pois tô três anos a frente É que essas bandidas tem fetiche Só flou com rachiche Madame imperial Ela tem mais fogo do que Bic V Trampa lá no privacimento Neuralink favelado original Bundo e peito colocado Fazenda de gado Tá meu celular Tá meu celular Só churrasco de wagyu Quem me viu mentiu E a carne das piranha Nós vai amassar Let's let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go Festa de bandido, bandida e vem canto Let's let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go Festa de bandida, bandido e tem cato Let's let's go Festa de bandido, bandida e vem canto Let's let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go Festa de bandida, bandido e tem cato Tubarão, cano de vela, zera blindada Oitinho, marreta e ricosu em gotimaya Mestre das coelhas, sócio da tia Kiara